É porque tá chegando sempre atrasada, né? Balança! Ali, impressionante, impressionante! É, o do lado de fora! A bola vai pra fora, impressionante! Atrasada do Cruzeiro, que bom, pelo menos eu não gosto disso, mas olha... Ele atrasou! Rafael Cabral, o magistral! Tirou o autológico! A bola foi pra fora! Conta aí pra mim, Basgola! Não tô entendendo! Se a bola foi recuada, onde é que ele tá marcando impedimento? Tá doido? A bola entrou ou não? Não, ele tá dando impedimento, mas foi o jogador do Cruzeiro que recuou a bola! Não, mas no segundo lance lá, Masola! No segundo lance lá, mas como faz uma recuada daquela, Vitão? Não, não, não é impedimento! Ele deu dois toques! A bola foi recuada e o Rafael pegou a bola com a mão, coisa que não pode! Com isso, ele deu dois toques, a bola vai ser na linha da pequena área, provavelmente, e o jogador, eu imagino que o Rafael vai ser expulso, né? Que a bola ia ser gol! Não, não foi expulso, não, viu? Não, não! Mas vamos ver ali! Ô meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Se segurei, Cruzeiro, 45 minutos! Vai tentar bater! Olha aí, atenção! É na pequena área, no risco da pequena área! Vai ser autorizado o Coréu, bateu! Tira! Tira o sistema defensivo do Cruzeiro! Era o contra-golpe perigoso do Cruzeiro agora! Vai mandar pra frente, Daniel! Não marca mais, mas bola! Não marca mais, Vitão! Tenta para lá, que coisa, Vitão!